O empate diante do Londrina quebrou aquela sequência de vitórias do Leão. Ruim demais não ter saído com os três pontos, mas o ponto valeu muito, foi de suma importância, porque esse ponto a gente sabe que é importantíssimo para a deconência do campeonato. Conseguimos administrar muito rápido, acho que foi o mais importante. Perder o time ainda não perdeu, continua invicto na Série B, só não tem mais o 100% de aproveitamento. Bom, e o próximo jogo é contra o Goiás na Arena Castelão. O Fortaleza vai ter 10 dias de hiato até lá. Resta saber se o elenco acha isso bom ou ruim para o desempenho tricolor. A gente lamenta porque é uma pausa muito grande, mas ao mesmo tempo também tem um bom tempo a organizar a equipe melhor. O torcedor espera que essa pausa não faça o Leão relaxar, já que o bom desempenho da equipe tem deixado a torcida tricolor já confiante num possível acesso. O torcedor sempre vive um mundo meio ilusório, mas a gente que está com os pés no chão e pensando a jogo após jogo. A gente quer subir, tem essa responsabilidade que a gente entre jogadores ali, a gente cobra pelo tamanho do Fortaleza. Então, como eu falei, a gente deixa pensar jogo após jogo, trabalhar e sempre, cada jogo buscar vitória para, se Deus quiser, a gente fazer um grande ano. Mas nem só de futebol pode-se viver um atleta. Os dias sem jogos servem também para recarregar as baterias, já que o descanso faz parte do trabalho. Vamos aproveitar esse comerciário B bom, ter um tempo para descansar, aproveitar a família para a gente estar preparado na segunda-feira. E na segunda-feira a gente começa a falar de Goiás.